38 anos à espera de um milagre Esperando que o anjo as águas agitassem Ninguém ajudava, a dor aumentava Pois na sua vez alguém primeiro se lançava É assim, talvez o coxo até pensou Não tem jeito pra mim E pelo tempo que passou eu vou morrer aqui Se rastejando e esperando a vida inteira Por um milagre junto à porta das ovelhas As águas se agitavam quando o anjo descia O coxo rastejava em meio àquela correria Pois ninguém ajudava, a mão não estendia A cada dia que passava mais em sua cama ele sofria Mas Jesus chegou e a ele perguntou Tu queres ficar sã, porém o coxo lhe falou Senhor, eu não tenho ninguém que queira me lançar Nas águas deste tanque para eu me curar Mas antes disso o outro desce em meu lugar Jesus olha pra ele diz Levanta, toma tua cama e comece a andar E na mesma hora põe-se a caminhar Pois quando Jesus chega tem milagre no lugar Tem paralítico andando Tem mundo falando Tem surdo ouvido Cego enxergando Enfermos são curados Cativos libertados O morto ressuscita Pois dele vem a vida Tem salvação de almas Cura pra tua casa Tem avivamento Tem vida restaurada Cumprimento de promessas Tem portas abertas Oásis no deserto Tem vitória na guerra Pois quando Jesus chega É pra mudar o quadro Levantar o caído Dar força ao cansado Você chegou assim Irá sair daqui Cheio de força Renovado Jesus tem força Tem força Recebe força Tem força Pra guerrear tem força Tem força Jesus dá força Recebe força Jesus tem força Tem força Recebe força Tem força Pra guerrear tem força Tem força Jesus dá força, recebe força Tem paralítico andando, tem mundo falando Tem surdo ouvindo, cego enxergando Enfermos são curados, cativos libertados O morto ressuscita, pois dele vem a vida Tem salvação de almas, cura pra tua casa Tem avivamento, tem vida restaurada Cumprimento de promessas, tem portas abertas Oásis no deserto, tem vitória na guerra Pois quando Jesus chega, é pra mudar o quadro Levantar o caído, dar força ao cansado Você chegou assim, irá sair daqui Cheio de força, renovado Jesus tem força, tem força Recebe força, tem força Pra guerrear tem força Tem força, Jesus dá força Recebe força Jesus tem força, tem força Recebe força, tem força Pra guerrear tem força Tem força, Jesus dá força Recebe força